Ah, sexta-feira não teve vídeo. E daí, sou trouxa. Essa semana tem vídeo todos os dias. Só aparecer aí, sou trouxa, nós. Ó o cara, ó. Começando mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, tipo assim. Olha só, hein. Aqui dentro do carro branco tem um general. Olha quem tá vindo ali atrás, ó. Ó, ó. Ó, vai tirar o carro dela. Tá metendo louco, general. Aquela menina não vai casar, tio? Como é que é essa parada aí, general? Tá metendo louco, hein. Caralho, velho. Vai perdoar não, velho? Gado pra caralho, tio. Já deixa o like aí, bando de troço. Tá vendo como é que é o gado, mano? Sai nem de dentro do carro, que a gente tá ligado que ele tá nem de farda, mano. Ó, ó, ó. Faz o seguinte, faz o que? Aham, é que você vai meter o pé agora, né? Chegou pra meter o pé, né? Pode crer. Ó o trabalho aí, mano. Ó, ó, ó. É que eu já tô ligado o que vai acontecer aí, mano. Tá metendo louco, tio. Aquela menina ali não vai casar com o Sanchis? Não, ela não vai casar com o Sanchis? Não, aquela dali é a Laura. Ué, ela que casa com o Sanchis, pô. Então, é a Raquel. Então, é ela que vai casar com ele, pô. Olha, a Raquel, olha. A Raquel é a Ruiva, é a Laonia de Cabelo Preto. É, Laonia de Cabelo Preto, pô. Você tá sabendo bem, hein. Ué, eu sei que a Raquel que vai se casar. Exato, mas é ela ali, pô. E a Raquel ali é a Raquel. Ah, tá, tá achando que é ela. É isso que eu tô achando estranho, tá ligado? Esse casamento aí vai dar o que falar. Fica aqui nesse barco, hein, mano. Sai daqui e a gente tá morto, meu Deus. Gado do caralho, velho. Tá metendo louco ali, tio. Começando já sexta-feira com a gadice. Mano, aí, quem viu o vídeo de ontem no final sabe que a gente vai patrulhar, ó. Tá nós três aqui dentro, mano. Pra dar ruim isso aqui. Silva, por favor, Silva, ó. Quando você tira o pé assim, eu sei que você tá querendo fazer alguma merda, velho. Eu já tô ligado que você já tá nem mais focado no carro, já, velho. Não, eu tô assim. Tá assim, né? Então, tranquilo, então. Você tava olhando um negócio aqui no volante. É que você sabe, né? Isso aqui é trauma. Você já fez outro ficar com trauma dentro desse carro, já, né? Então... Nada, o problema é que a gente ficou capotando umas 30 vezes aí, mas tá tranquilo. Raidu não tava, não. Raidu, acho que ele presenciou do helicóptero, né, a gente capotando. Não, do helicóptero ele presenciou. É... Ah, ele presenciou também o capote lá da pandeira. Então, presenciou tudo, menos aquilo lá que aconteceu do carro voar, né, que a culpa é sua também, mas vai indo. Vamos ver se a gente pega bandido hoje, mano. Hoje eu quero pegar, eu quero deixar de cabeça pra baixo e sacudir, tá ligado? Eu quero que ele fique um puto, porque quando ele fique um puto eu vou escurrindo, tá ligado? Vamos dar uma zoiada aí, guys, vamos dar uma zoiada, a gente acha o game aí. Calma aí, já bordo. É agora, Silva. Liga a sirene. Fala no rádio aí, ó. É do... Olha aí. Pegamos a perda dele, né? Puta que pariu! Já perdeu o visual, velho. Olha lá na frente, mano. Olha lá, olha lá, vai, 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 vai. Fala que pegou a principal não, vai passar por baixo do hospital. Fala, Raido. Tem polícia pra ajudar nós. Quer ver a central? A gente tem um acompanhamento com uma Tiger positiva, passando agora por baixo do hospital, mas atualizando aí o QTH na rede, que é sério? Ah, eu já nem sei o que foi. Que isso? Caralho, era um sovietismo. Pode mandar o QTH na rede, ou amarela? Ah, região de São Paulo aqui, praça. Caralho. Que região de São Paulo na praça? Porra, mas eu já tinha nem o que fazer, porque foi pra esse negócio. Porra, mas dava pra você pegar, mas você não acelera isso ali. Ah, mano. Porra. Tem medo de fazer. Tá pensando nele aqui, não dava pra pegar porra nenhuma, velho. Esse cara vai parar de vender, filho. É, era. Você vai ver se ele vai vir aqui, né? Louco. Eu dou furo pra ler o dele. Vai atualizando, hein? Vai atualizando, fofão. Vai atualizando. Vai atualizando. Vai atualizando, vai falando com ele toda hora que a gente não tá vendo mais ele. Vai falando. Ó, Silva, quer pegar esse cara, Silva? Isso, isso. Porra que eu posto também, né? Porra que? Vamos indo. Não, bateu não. Não, bateu não, vai indo. Manda uma foto. Não, tá bom, tá bom. É só o GoPro. Você edita com essa GoPro? Porque eu tenho o olho e tô vendo você bater, mas vai indo. Sobe aí. Vai pra esquerda, Silva. Opa, acho que o Vini bateu a gente, mas vai indo. É uma tag com dois indivíduos, mas é... Não, não é. Você respondeu esse? Eles estavam de verde. Não é, fala que era uma pessoa só numa moto. Parecia que era uma moto japonesa, não era? Acho que era uma moto japonesa. Aquela porra. Não era a tag, né? Era a tag aquilo? Não era não, mano. Parecia uma coisa diferente, velho. Não era a tag, mas parece uma moto daquela japonesa. Opa, vi uma moto ali na frente. Você viu, você viu? Então vai, senhor. Então vai, você viu, vai. Que, senhores, qual é o QTH do acompanhamento? Ah, vai pra casa, esconda essa porra aí, na moral, velho. Ah, fica com cera no ouvido, não ouve, mano. Que, senhores, tem como informar o QTH do acompanhamento? Ah, vai pra cá. Não tá falado, não. Deixa quieto, deixa quieto. Finge que a gente pegou, cara. Sem visual, sem visual. Porra. Não sentia. Aqui já era, já perdemos o visual do cara. Qual foi o último visual dele? Ah, foi na região do país aí. É agora, Silvio. É agora pra pegar ele. Olha lá na frente, não, 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 não. Ele, 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 ele. Tá atualizando, tá atualizando. Vai, 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 vai jogando. Caralho, viatura, ele tá peidando, velho. Porra, aqui ele pode voltar de um jeito, mas tá bom, lá na frente vai ter uma polícia pra ele. Vai, ele. E onde que tá esse túnel do caralho? Tá lá no meio, pode dar na troleirinha, pode dar uma porra de lugar. Pô, essa moto é muito rápida, velho. Eu quero só subir aqui. Vai, vai reto, vai reto, só vai reto. Ele deve estar dentro do melhor, é. É, ele deve sair lá na frente do túnel, a gente não sabe onde que sai aqui. É, ele vai sair lá perto do cassino, tô seguro. Perto do cassino, provavelmente. Perto do cassino, Silvio, onde tem tudo? Eu só falei o que ele falou, vai indo, vai. Meu Deus. Vai indo. Esse túnel eu tô ensaindo no cassino na grama. Tá, então tá indo. Onde o cara entrou, mano? Nem existe esse lugar aqui, velho. É, tem que fazer, porra. Cata de moda, a gente tá de carro. Perdeu o visual, Silvio. Perdeu o visual. Ele entrou dentro do túnel aqui e a gente não sabe pra onde foi. Positivo. Então, no caso, o que tem que chegar foi lá nos trilhos. É, sim. Onde passa o trem, ele. Fica a esponiforme. No caso. No trilho ali, a gente passa os treinos. Rapacado do caralho, porra. Porra, isso não acaba não, velho. Não, não. Eu já tô ficando enjoado, acho que eu sou um metrô aqui, velho. Ele pode subir sem escada. Dá uma ré aí, olha as duas das estações aí. Não, não, não. Meu Deus, vambora, sai desse lugar. Ele tá me dando calça de problema. Acho que eu saio da matéria. Tá, a gente vai pegar esse cara ainda. Vai ficar de boa. Vai lá. Aquele ganhou essa. Não, vai indo, vai indo. Vai indo que a gente vai sair daqui, mano. Tá parecendo um rato, velho. Tá novinhando na cor. Aí, Silva, dá o papo pra tu, mano. A gente não fez nada ainda, mano. A viatura já tá parecendo um ovo, velho. Vai indo. Mano, ele vai vender de novo, vai. Vamos olhar, hein. E o que é isso, senhor? O que é isso? Tá bem, senhor? Tá bem aí? Tá bem. Desculpa aí que o rapaz tem treinamento aqui, ó. Tá tudo tranquilo aí? Foi de cabeça. Não, tranquilo, senhor. Tá tranquilo aí? Desculpa aí. Desculpa aí que ficou travado, senão? Tá bem aí, Silva. Tá bem aí, Silva. Tá bem aí, Silva. Caralho, calma aí. Eu vou chamar o médico pra tu, hein. Fala aí, calma aí. Fala aí. Vai reto, não, vai. Fala, Ferber, eu sou a minha. Calma aí, calma aí. Vai. É muito bração, velho. Derrubou a moto do cara. E aí, tá conseguindo aí, senhor? Só com sangramentozinho agora. Tá tranquilo, mas tá conseguindo andar, tranquilo. Tô sim. É uma tag, ele. Temos informe da cor, foi isso. Tranquilo, senhor, não foi mal aí. O cidadão tá em treinamento ali, de piloto. Mandagem específica. Ah, entendi. Aí ele tá meio braçãozinho aí. Pra entrar no esquadrão de vocês também, doutor. Caralho, esquadrão, pô. A gente não é esquadrão da morte, não, pô. Vai ficar tranquilo aí. É o modo de falar, sabe? Tranquilo. Tem uma voz aí que dá medo nos caras, hein, pô. É, já fui policial, já. Pode crer, pode crer. Não é qualquer coisa. Dá uma passada quando tiver recrutamento. Acho que vai abrir semana que vem isso aí. É, a rapaziada aí do EB tava me informando aí. Quero saber de nada, não, tio. Ah, quero saber não. Vai logo. Tranquilo. A gente vai ali que ele tá ouvindo aqui que tá tendo perseguição. Tranquilo? Não, tranquilo. Bom trabalho aí, senhor. Sua mal aí do coração aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. De pé dele lá. Bora, senhor, bora, senhor. Vai, senhor, vai, senhor. Vai, senhor. Ele tem essa parada de ficar limpando viatura. Vai, vai, vai. Vamos atrás aí. Vamos atrás. Vamos pegar o cara. Caralho. Caralho, senhor. Você derrubou o cara bonito, hein, velho. Não, mas pra mim eu juro. É sempre isso, mano. É sempre pra mim e pra ele. Pra mim ali. O cara se machucou. Eu vi, você viu. E ele não tem culpado, não. Da Silva, da Silva. Uma hora é a viatura. Outra hora é outra coisa. Outra hora é sei lá. Não, mas ele não. Ele não. Nossa. Caralho, senhor. É tipo assim. Vamos andar só a linha reta, senhor. Será que eles conseguem? Não, mas você viu, né? Consiga. Aconteceu isso com o Raidu. Aconteceu isso com o que, mano? Aconteceu isso com o Raidu. Ai, Raidu. Eu também. Você tá abração, hein, Raidu. Você tá querendo ocupar os outros. Você não quer a mesma vez. Agora eu sou com você, mano. Caralho, muito abração, mano. O carro já tá aparecendo. Olha como é que tá o carro. A gente não fez nada, velho. Não, eu sou SW4. Eu não sei do chefe. Eu não quero saber se isso. Tá bom pra você? É, também quero saber. Tá bom, tá bom, tá bom, senhor. Eu não quero saber. Silva, a gente não fez nada, o carro já tá todo quebrado, velho. Caralho, doido. Olha só o carro aí, olha aqui. Calma, deixa ali o caminhão do lixo. O senhor perguntar pra vocês. Tem como ele fazer um cartãozinho aí? Porque senão, porra, tá difícil. Tá precisando mesmo. Tá precisando de um cartão aí, ó. Tá ouço, tá ouço. Pode pagar o mensal já, esqueceu. Exatamente, um plano, um plano mecânico aí, ó. Tem que fazer, senhor. Vai valer a pena, porra. Exatamente, porra. Não me julgar não, velho. Não, não. Ah, não é roupinha do outro aqui. Vou nem intrometer não, só pra dar uma borrachada nele já. Vixe aí. Estão vendendo droga. Último lugar que foi vendido. Vamos ver se é perto da gente. Minha mãe do céu, velho. Que isso, porra. É pra consertar ou vai quebrar mais a viatura? Não, a viatura já vem toda quebrada, porra. Ainda bem que vai ficar de graça, já que a gente é funcionário público aí, né. Como é que é, como é que é, como é que é. Ah, chega de graça, porra, isso aí. Tanto da viatura aí, mano, sacanagem, né. Um cabelinho do outro. Porra, mano. Quero ver quem vai juntar aquilo ali agora, hein. Ué, vocês que tiraram, vocês que botam, porra. Vocês não, ué. Não, não, não. Não é eu que tava dentro do carro? Estamos enviando o que pegar na rede, que é sério? Pode pagar a gente, velho. Vambora, vambora. Paga nada ele não. Vambora, 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 vambora. O dever não deve. O dever não deve. Depois vai, depois vai. Cadê o Raidu? Também não sei. É sério. Meu amigo do céu, velho. Cuidado aí, o cara aí ri, porra. Que isso, velho. O cara não dá ré, você se joga na frente, doutor. Se joga na frente. Para aí, mano. Cadê o Raidu, caralho. Bicho é porra, bicho é bizonho, velho. Puta merda. Perdemos o cara. Agora que a gente pega fácil, velho. Vai, Deus. Você tá fazendo o que, velho? Vai, vai, vai. Dispararam na nossa VTR, senhor. Olha, dispararam. Onde? Dispararam na nossa VTR. Ó, ó. Vamos, vamos. Queira aqui o jeito. Favela dos Azuis. Vambora, 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 vambora. Bora, 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 bora. Bora, quebra que eu não vou pegar. Tá no que pegar ou não? Vamos embora. Vocês estão de que a reagem no jeito aqui na Favela dos Azuis. Ajudando com a nossa condição. Quer ser ali? Vambora, vambora. Favela dos Azuis. Favela dos Azuis. Toma a caminha. Manda o TTH na rede de maré. Silva, a gente é estratégico, né? Desliga-se aí. A gente vai chegar por cima. Lá, ele vai ver nós. Estratégia? Vai. A gente poderia subir por ali, ó. Cara, vai dar um voltão da porra, velho. Vai dar um voltão do caralho, se eu por aí, mano. Você vai dar de boca, Silva. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. A volta é no que pegar a amarela. Deixa a moto, deixa a moto. Positivo. Cuidado, mano. Sobe, sobe. É aqui em cima que é o problema. Ó, se subir, ó, sobe aqui nessa adiante de terra, isso é lá em cima. Exatamente, exatamente. Pode ir dos cinco liberados, pôs. Pode ir dos cinco liberados. Mas, senhores, fora, vocês vão entrar, como é que é? Aí ninguém fala, beleza. Isso aí. Vai, aqui, ó. Ó, bala comendo. Dá, tá comendo. Na moita, na moita. Na entrada da favela. Entrada da favela na moita, Silva. Vamos para a viatura ali. Vai, 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 vai. Vamos parar ali, ó. Para aqui, Silva. Para aqui, para aqui, para aqui. Para, para, para. Vai, 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 vai. Meu Deus. Não entendi nada que você falou. A gente que dá essas ordens, creio eu. Quem? A gente. Vai invadir? Eu acho. Não, não. Não é nós, não. Tem patente maior aí. Senão, senão a gente vai ficar com a responsabilidade. Senão a merda, a gente vai ficar com a responsabilidade. Vai, vai. Deixa com eles. Deixa com eles. Vira o primeiro. Vai, 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 mano. Vamos pular aí, velho. Tem que ter que pretender fazer. Pô, que isso, velho. Vamos cair aí, ó. Sobe. Porra. Vocês já estão aqui no TTH? Foda, gente. Em cima da montanha aqui. Vambora, vambora. Eu vi um pedum ali, ó. Passando debaixo da casa. Ali. É eu. Vamos aqui, vamos aqui. Ai, caralho. Sobe, porra. Tem um vão numa casa ali que está para vir um lá, viu? Se esse projeto eu chego. Tem uma visão de alguém, senão? Tem uma visão de alguém, Bop? Negativo. Lá por baixo, não é seriado, Silvio? Cala, cala. Por baixo então, senhores. Qual vai ser a hora de entrar? Está começando a invasão. Eita, porra. Os caras vão invadir. Vem aqui, vem por aqui, Bop. Vamos tomar a casa aqui. Vamos tomar a casa. Quem é isso aqui? Corre... Nossa, que susto. É pé, cuidado. Porra, pé é filouca do caralho. Vem todo um bom bandido, velho. Cuidado que ele ali explode, Silvio. Sai daí. Senhores, cuidado que esse tanque de gás aqui que até o tiro explode. Positivo. Eles vão pra cima lá. Aí ele fala positivo, vai pra cima. Lá, lá, lá. Puta que pariu. Esses caras já devem estar dentro da favela já, tio. Gente, vai entrar nesse caralho. Eu vim à toa não, velho. Não estou sujando a minha bota à toa, não, tio. Estou vendo barulho de gente em cima dos calos. Estou aqui na primeira viala. Aqui é onde, tio, mano? Na primeira viala. A primeira entrada é que eles estão aqui. Para ouvir barulho. Vamos tomar ali atrás da favela? Vem atingido, vem atingido. Bora, bora. Não, mas aí eles estão atingidos, mas aonde? Meu, tem uma entrada aqui em mim, só que é muito arriscado eu entrar sozinho. Não, não, não. Só tem visão. É, eu pedi pra vocês darem tiro naquela direção que a gente vai atravessar a rua e vai pra trás da favela ali. Vem com ele, com o guerreiro, vem com ele. Não, poxa, eu estou aqui. Pode ir, pode ir, tudo? Tá, dá tiro aí na rua. Bora, bora. Passar por aqui, tranquilo. Cuidado aí, meu. Pelo lado dele que está avançado. Por aqui, por aqui. Tem um fora ali, ó, B. Cuidado ali, ó, na direita. Tá. Por que tem um estar aqui, ó? Vou precisar que alguém fique olhando aqui, a parte de trás, tá? Sempre olho pra trás aqui. Quem quer surpreender aqui, não. Olha, você fica olhando pra trás. E olha um pra cima também. Todos subiram em cima? Porque eu estou sozinho aqui na entrada de baixo. Todos subiram? Cuidado, cuidado. Não, não fica sozinho, não fica. Me dá cobre então, vou subir. Me dá cobre alguém. Fui gentil. A última visão deles ali, alguém viu? Vamos saber qual casa. Calma aí, Silvio. Você vai ficar botando a cara aí? Calma aí, porra. Não, ali não tinha ninguém na viagem. Não, não, mas é que tá. Calma, calma. Essas casas tem muitos lugarzinhos pra eles ficar. E estamos aqui com a visão da quadra aqui deles. Não tem nenhum L aí, não? Nenhum L, PF, nada? Eu acho que seria bom que eu estou subindo em cima de uma dessas casas aqui de cima do morro. Senhores, APF, não é um helicóptero, hein? Ah, assistindo, tem alguém nosso lá dentro? Tem nosso lá dentro? Perto da quadra, senhores. Perto da quadra. Seguindo o corredor. Ah, vocês já estão lá dentro da favela? Positivo. A gente entrou pra lá e está aqui no fundo da favela. Como ninguém fala isso, velho? Tem uma entrada da favela aqui, mão pra cima, velho. Ele acabou adentrando a favela. Dá pra entrar por aqui, ó. Vem por aqui, vem por aqui, vem. O cara tá lá dentro no aviso. Sobe aqui. Boa, 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 EB. Boa, boa. Boa, Silva. Já abateu um. Tive aqui que estava comigo aqui na escada. Volta, volta. Volta aqui na escada aqui, ó. Positivo, positivo. Não sei se aqui dá, tá? Opa, tiro. Eu dei um tiro. Debaixo, debaixo. Foi debaixo, debaixo, hein? Está embaixo aí o tiro, hein? Cuidado. Não tem ninguém nas lajes, não, né? Fala a crava vermelha. Ah, está aqui, está aqui, está aqui na árvore aqui embaixo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, 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 ó. Tem uma aqui na árvore, aqui, ó. Está onde? Aí, em cima aí, ó. O senhor está... Negativo, negativo. Polícia, polícia, polícia. Não é, polícia. Meu Deus. Meu Deus. Ele dá tiro na gente, porra. Dando tiro na gente? Porra, deu tiro na gente. Que bizonhice da porra. Não, não. Senhores, aqui não dá pra subir. Vem cá, vem. Tiro, tiro. Casa do aqui em cima. Aqui em cima pode vir gente. Positivo. Cuidado, senhores, cuidado, hein? Pode cuidar pro QT. Steve, estou aqui na loja. O Steve estava aqui comigo. Calma, calma, calma. Esse cara deu de som, ele podia pegar nós. Ele é nas suas costas aqui, pô. Sempre ficou olhando costas. E o Steve aqui, o Steve aqui. Dois Steve passando aqui. Eu também, eu também. Tem um na loja aqui em cima. Não dá, não dá pra gente atravessar com esse cara ali em cima. Não dá pra atravessar com esse cara ali em cima. Tem um na loja aqui em cima. Aqui não dá não. Senão ele vai pegar nós passando ali, vem. Você é o visual dele. Senhores, tem um em cima de uma casa azul e tá na lojazinha dela. Positivo. Uma casa azul junto com uma casa branca. É, aí ele quebrou, eu não vi a casa não. Vamos entrar por cima mesmo. O que é bem que eu tô no lugar do primeiro da PMSP, em QTI. A gente tinha que limpar a nossa direita ali, né? Com as casas da direita tudo pra gente não tomar costas. Que eu acho que ninguém olhou aqui ainda ali ainda. Cuidado aí, viu? Ainda tem que ir lá pela rua, aqui é muito aberto. Aqui é muito aberto, vem, 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 vem. Calma, calma. Deixa eu não ter o visual dele. O helicóptero tinha que ter vindo já, não mais? Já deu uma loja aí pegar ele, é mais fácil. Sem apoio aérea fica mais difícil, mas vamos indo. Vamos aqui, vou avançar, vou pro outro lado. Você é em cima da loja, senhores. Qual é a cor da casa que o indivíduo está? Não, ele não tá em cima da loja, ele tá numa varanda, quer ser ali. Vou limpar essa parte aqui? E a gente entra por baixo, em cá. É uma casa azul, que é colada numa casa branca. Calma, calma, que aqui é muito aberto. Vamos lá, calma, então. Está aberturando as costas aqui. Aqui poderia estar vindo aqui comigo pela rua do baixo. Tiro. Vamos avançar e entrar pra esquerda. Um bop caído aqui. Preciso de apoio aqui, senhoras. Estou encurralado. Aqui, aqui. Onde você tá? Aqui nessa viela aqui, ó. Vou estar atualizando aqui, ó. Favela dos Azuis, senhoras. Silvio, você entrou por onde, senhoras? Aqui nessa viela aqui, ó. Estou na viela principal aqui, estou encurralado aqui. Porra, mas é muito palhaço. Ele vai sozinho, ó. É um ocucio a bater, mas tem outro aqui. É, osso, ele vai sozinho, porra. Tem que ficar junto? Não dá pra ficar parado aqui não, hein. Vamos cair! Ele caiu, ele caiu. Vamos embora, vamos ficar parado aqui não, vai. Foi o seguinte, dispararam contra a Federal, creio eu. E, consequentemente, fugiram pra dentro da favela, por exemplo. Poxa, senhoras, ele tá ali naquela varanda. Dá pra ver a sombra dele daqui. Ele caiu o próprio... Qual varanda, qual varanda? Essa aqui? Segundo andar, segundo andar? Segundo andar, segundo andar. Tá. Seguinte, acho que dá pra subir aqui. Senhoras, estou andando na laje, estou de bom. Vamos subir, olha ela pra cima, vai. Os dois olhando pra cima, vai. Não tira o olho daí não, senão eles vão meter bala, hein. Vai, 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 vai. Um perto do cofre, daí tira por caramba, tá muito... Calma. Aqui, tem que achar um acaso pra subir aqui na direita. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Vai entrando aqui na direita, vai. Cuidado com essas casinhas aqui. Fica olhando, fica olhando. Positivo? Fala só no rádio agora, hein. Positivo. Achei uma casa aqui, calma, achei uma casa aqui. Eu também, eu também. TPS aqui em cima da varanda, positivo? Não, não, na casa da frente, casa da frente, azul. A casa azul, a casa azul, cuidado. Não, 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 vai dar ruim, vai dar ruim. Ele pode tirar você, tá? Aqui, ó, aqui, 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 em cima de vocês, ó. Ele tá embaixo, ele tá embaixo da casa azul. Tá no terceiro, tá no segundo andar, ele. Brasil, muito bom. Não, não, ainda não, ainda da casa azul, não. Ele tá indo da casa azul ali, só que não dá pra pegar ele pra usar na varanda. Chegou alguma viatura aí? Tá embaixo, embaixo de você, PF, embaixo de você. Segundo andar. Eu só não sei como é que ele foi ali. Tá abatido. Boa, senhor. Boa, boa. Por aqui mesmo, por aqui mesmo. Ele ainda tá ali, senhor. Vambora, 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 vem, vem. Eu vou cair. Muita, ai. Ah, ele é em cima do barco, na entrada do barco. Nossa, senhor, cuidado ali, o segundo andar, cuidado, o segundo andar. O segundo andar ali. Esse segundo andar, ele subiu pela casa amarela, eu acho, hein. Abatido, dentro do cofre, abatido, dentro do cofre. Boa, boa. Boa, boa. O da casa azul, vou pegar ele, tio. Senhor, não dá costa, é da casa azul ali. Eu vou subir aqui no cofre. Vem comigo. Dá, 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 volta, volta, pode voltar, pode voltar. Mano, eu vou pegar esse cara da casa azul, nem que for pra casa do Karate. Possui na varanda azul, positivo. Tá nil, tá nil, nil. Tem um na varanda azul ainda. Tem boné branco, ó. Já sei por onde ele subiu, agora eu preciso de ajuda aqui, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Caralho, tem que seguir aquela... Tem um inimigo aí, guerreiro. Tem inimigo aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, 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 na varanda. Tem um na varanda, tem um na varanda azul. Porra, a gente tem que achar um lugar pra descer aqui, véi. Eu e o Chico aqui, tá perto da quadra. Ó, aqui, ó, vem cá, vem cá. Tá vendo aí que, ó, se subir em cima dessa laje aqui, dá pra pegar o cara pela casa amarela ali, ó. Agora, como é que a gente vai descer ali? É por aqui mesmo, hein. Eu acho que tem um lugar aqui, dá pra lá. Eu acho que dá pra descer aqui, hein. Aqui, Silvio. Aqui, ó. Tá, eu vou dar um pulo ali naquela laje ali, hein. Tem que fazer um, pai, para aqui. Ele tá no segundo. Ele tá no segundo. Então ele tá mais perto de mim aqui. Eu tô perto dele já, hein. Preciso de ajuda aqui pra vocês supr... Ó, faz o seguinte pra mim. Fica dando um tiro na janela azul ali, aquela sacadinha dele. Fica dando tiro. Tá, tá, tá. Fica dando tiro, fica dando, vai. Não na amarela, não na azul aqui aqui. Ó, ele tá caído. Caído, caído, caído. Boa, boa. Porra. Brasil. Pô, que eu não vou pegar esse vagabundo, tio. Deixa eu checar se era ele era único aqui. Era único aqui em cima, senhoras. Era ali, mano. Vagabundo, cê ferrou, tio. Nossa senhora, AK, Glock. Negativo, só que eu tô preso no buraco. Gema, caius, carai, tio. Fogo um hot abatido, hein. Prede tudo aqui. Cuidado pra cair, hein. É, rapaz. É, tem esse, cair. Aqui, ó, achei que ia cair lá embaixo, bicho. Será que foi um pedaço tiro nele, hein. Ele rolou bem na sua frente. Se não tivesse rolado, eu acho que eu ia... Achei até ganha em vocês, primo. Sim, 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 ele parou aqui. Ele é o caso do tiro, entendeu? Quando eu falei pra cada um do tiro ali, ele meteu o pé do local. Coisa de tiro. Ah, outro nível, né, pôr, mano. Boa, boa, vambora. Põe a entrada aqui, prioridade. Quero caô de sangramento aqui, dá pra salvar o delírio. Nossa, olha lá, o trouxa. Você precisa de apoio, colar? Ah, mô, falei que eu nem ia tratar, não. De novo, hein. Não, mas... Toda hora esses caras estão aí... Toda hora eles ficam metendo bala aí. Aonde, senhor? Resgate. Aqui, ó. Eu tô num buraco aqui, não consigo sair de clima. Então é só com o helicóptero, né? Eu acredito que sim. Mas é bem estranho. Ele já não é comigo, vambora. Pessoal, a correção aí pode ir da new aí. Alguém trouxe corda aí pra vagar pra nele? O que que é? Você quer ver que ele francou? O THM tá na rede hoje. Não, ele é só pra ficar junto com nós e ele vai sozinho. Você viu isso? Aí você vai ver. Ele francou a viatura dele agora. Puta que pariu, velho. Fica separando, dá raiva, é isso? Olha, a culpa vai ficar nossa, porque a gente é maior patente, né, mano? Fica... Deixa quieto. Calma aí. Vou te... Vou deixar quieto isso aí, velho. É, gás. Conseguimos entrar na favela dos caras aí. Foram abatidos. É ruim, você acha que ia dar mole? Tá louco pra dar uma bala. Pelo menos um foi, velho. Foi o único que eu consegui ver, velho. O restante, os caras já estavam lá dentro e nem avisam pra nós, velho. E cadê o Silvio? Será que foi ele que caiu? Levaram pro hospital? 20 munições de bloco aqui no... no golfe 3. Tenho certeza que foi ele. Porra, como tem que ir embora daqui? Caralho, agora é onde tá a nossa viatura, velho. Tá longe, hein? Vamos pegar a viatura, vamos voltar aqui pra entregar a PF. É, pegar. É. Vamos ver se vai tá aberto essa porcaria, né? Puta que pariu, velho. Calma aí. Se joga não, vamos por aqui. Acho que dá pra subir. Disparo, disparo. Se tira aí, vai nação. Abre o treinamento da marinha. Tá aberto, tá aberto. O Silva não é bizonho. Ah, ele é bizonho, mano. Ah, ele trancou a parada, velho. Quer ver, central? Meu Deus. Algum guerreiro da EB consegue buscar a gente aqui? A viatura tá trancada, positivo. Vamos ver se o cara não tinha aqui um... Não tem porra nenhuma aqui, não. Só um... É a p-pop. Só agarra chave de grifo aqui, abre esse troço. O bicho é bizonho demais. Ele entra sozinho. Ele cai de sangramento. Vai pro hospital e tranca a porra da viatura, mano. Meu pai do céu, velho. E nem parece a nossa viatura. A bicha tá inteira, velho. Ah, é? A gente saiu da mecânica, né? É. Ah, já tá explicado que é a nossa. Tá bem. Putz, como é que você vai ser? Rapaz, que que você foi se enfiar aí dentro aí? Como é que você vai sair? Como é que vai tirar você aí? Agora você ouça. Você não consegue vir até mim aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver se eu consigo pegar a sua mão. Você afasta aí, ô... Ô Raidu. Você afasta aqui. Pera aqui. Pula. Será que não dá pra pegar aqui, não? Se você... Quando eu falar já, você pula, tá bom? Um, dois, três... E já. Pula. Nada. Não dá pra pular com esse morrido. Ah, já que você é da PF, eu já vou te passar já... Mas algum Mike quer ir indo pro hospital aqui? Aqui, ó. Eu vou tentar com o vaga. Ué, eu pulo, ele vai, porra. Mas tá metendo louco, porra. Deixa eu te passar aqui as coisas aqui. Passa aí que eu faço a prevenção. É que esse daqui, né? Foi muito difícil pegar ele, mas toma aí. Tinha até Glock aí, ó. Vagabudo. Tinha muita bala de AK pra... Pra acertar na gente. Pra acertar com essas coisas, hein? É, tá. Tranquilo, só isso aí mesmo. Tinha quebrar a bola ali. Tinha. Tinha uma elevação no terreno. Rapaz, aquele último ali foi difícil, hein? Tinha pra interstato. Pois é, gente, eu vou... O bicho tava no meio de um prédio. Tocadinho, gente. Foi o senhor que matou? Eu não consegui. Isso aí, ó. Seu, se possível, conseguiram passar no hospital. Tô segrando um pouco aqui no braço aqui. Vamos lá, direto pela... O cidadão... O nosso que tava caído ali era o Silva? Silva. Sangrou. Silva. Grande Silva. Se sobreviver, tá enrolado. É? Poxa, Silva. Meu Deus do céu. Olha o Silva. Positivo. Mais merda. Ele foi pra onde, ele, ô da Silva? Porque... Eu não sei. O normal é ele ficar com a gente. Aí ele sai, vai sozinho pro lugar. Entendi. Ele vai avançando sozinho. Parece tempo de aço. Muito bom. Meu... Tá todo mundo junto, Pepe. Que isso, mo... Ué? Desce os dois. Vai, desce. Vai, vai, vai. Desce os dois. Desce, desce. Desce, desce os dois. Vai. Vai, 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 vai. Desce, desce. Desce com a mão na cabeça. Vai, palhaço. Desce do carro logo. Vai lá, vai lá na parede lá. Vai, junto com ele. Vai. Porra. Trancaram os carros aqui. Não dá pra verificar lá. Tá trancado. Vira os dois. Vira. Vira os dois. Pra frente do carro, vai. Cidadão. Cidadão. Você tá surdo. Virem de frente. Qual a dificuldade? Daqui a pouco eu vou fazer você falar, hein. Vai. Fica lá na frente, lá da viatura do carro do senhor lá. Destranca o carro. Tá trancado. Tá trancado. Você é mexicano, né? Vira de costas aí. Deixa eu pegar a sua RG aqui rapidinho. É, esse aqui. Acho que é mexicano mesmo. Mexicano Santos. O nome do cidadão. Tranquilo. Tranquilo. Não viu ali a viatura não parada ali não, né? Era eu que tava dirigindo. Eu peço desculpa, mano. Porque minha mente não tava carregando as negocia. Você tá usando algum entorpecente? Não, não. A mente de nada é mesmo. Ô, Silva. Mente de nada. Você tá usando droga? Nova pergunta. Eu não busco a viatura. Eu tô com ela ainda que eu tô indo. Não, não. Eu não uso droga, velho. Não, não. Jamais. Tranquilo. Só fumo meu cigarro, meu derbe aqui. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, vai. Entra no carro de vocês e pode ir embora. Tá liberado. Cuidado aí, hein. Anda devagar aí. Tá enxergando nada? Vai pra um oncologista, alguma coisa aí. Cadê o Silva? Ocologista foi foda, hein. É, porque ele fala mexicano. Eu meti o mexicano, entendeu? Tava procurando bandido em cima da laje, tá ligado? Que eu sou policial. Eu sou bicho doido aí. Matei um cara lá agora. E aí pra matar ele, eu caí, tá ligado? Da laje. Meu Deus do céu. Não, é porque aí, pergunte aí, esse aí tava preso. Eu fiquei dentro do buraco. É, ele ficou preso lá dentro do buraco, imagina eu, pô. Você tá ruim, deixa aí. A gente tá muito atrás. Mas o colete ajudou, o colete ajudou. Não foi até tão alto não, a queda. Na parte de trás. Onde o bunda no chão, foi? É, o colete amaciou a queda aí. Eu só tô um pouco arranhado, só. Eu tô também com um bundão desse, né? Exatamente, pô. É muita musculação, entendeu, doutor? Deixa eu dar um remédio pra dor aí, ó, e hemorróida, porque esse aí não pode estourar, dá ruim, né? Que isso, pô, hemorróida não, tá de boa. Tá de boa? Tá metendo louco aí, ó, seu trouxa do caralho. Vambora, guys. Vamos pegar um colete novo, porque esse aqui já ficou rasgado e eu já volto com vocês, mano. Cadê o Silva? Calma, calma. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Deixa eu lembrar ele aqui pra ele ver se ele acorda. Vai, o palhaço. Não acordou ainda não? Isso, até acordar. Vai, 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 acorda. Vai, pra um lado, pro outro, até acordar. Vai, mascarado. Vai, acorda. Vamos ver se acorda. Não é possível que ele também tá dormindo. Você tá dormindo, cidadão? Ah, é possível que ele tá dormindo. Tá dormindo também. Acorda. Não gosto de gente que dorme, não, né? Virou dormitório. Não lembrou ainda o porquê? Você tá me devendo? Negativo. Por que que você saiu de perto de mim do Raidu? E foi sozinho pra dentro da favela? Eu fui dar cobertura pros senhores lá na entrada. Cobertura aonde, Silva? Você tá com a gente, Silva. Você tem que ir junto até o final, pô. Senão já era. Aí você vai lá, toma as balas. Como é que a gente vai te ajudar? Não foi de bala, pô. Eu falaram caindo da lá. Eu segurei lá até chegar... Você segurou lá, mas não pode não, pô. Tem que ir junto com a gente, caralho. Largar o serviço de todo mundo aí, tá? Nós vamos fazer uma visita a todas as organizações militares na ordem do comando aí. Eita, porra. Você sonhou. Então vamos todos aí fazer isso aí e vamos seguir a ordem aí. Vamos continuar o Raid aí, que eu tenho que comunicar. Não, última forma. Rádio da EB, última forma. Rádio da EB aí. Todo mundo, Rádio da EB. Bora, que merda que deve ser, hein? Vamos tomar o país, será? Não sei, sei quem tá sem colete. Não, mas é que tá. Acho que vai precisar dar tiro, não. Temos que ir para o EB aí, guerreiro. Estou se for vendo. Ah, para o EB. Vamos lá. Vamos lá. É bom que a gente bota o coletão lá. Olha o Silva. Ih, olha o Silva. Vai dar ruim para o Silva, tá? Tá, guerreiro. Desarma, vai. Desarma. Eita, porra. Vai dar ruim para o Silva, hein, mano. Nossa... Sinto, mano. Sabe quem que o senhor me lembra? Ixi. Não. Não. Trouxa. Trouxa. Ai, cruza. Caralho, vai pagar. Cai, Sérgio. Cai. Cai, isso, isso. Empurra o japonês, guerreiro. E acha que eu vou te ajudar, tio. Vai. Vou ficar só olhando. Os guerreiros aí adquiriram boina nova. PQD, comando. Olha esse aqui, comando. Sim, senhor. Excelente, PQD. Isso aqui é formada fuzileira agora? Os guerreiros também? Sim, senhor. Bom, todo mundo empurra no Japão aí. Vai. Dezinho. Ah, que isso, porra. Senhor. O cara é bizonho e eu... Coisa, eu meti bala lá, velho. Um, dois, três. Dois, quatro. Quatro, quatro. Parabéns, o caralho. O cara é bizonho. Ih. Senhor, eu queria falar a situação, senhor. Qual a situação? Explica a todos aí. A derrota. Fala aí. De novo, né, guerreiro? Reincidência, né? Reincidência. Nem falei do que se trata. Você já tá aí, né? Se acusando. Ih, olha a merda. Olha a merda. O que que deu para o senhor? O que eu passei para o SANS? Ah, vamos para trás. A ponta não. Vai. Meu estilo. Então, a situação foi o seguinte. Qualquer situação, Silva. Tanto o meu carro estava paisana, meu carro é uma porte preta lacrada. Meu carro quebrou em frente e coincidiu quebrar em frente o batalhão da Rota. Nisso, eu puxei o celular para ligar para o mecânico, né? Para estar rumo no meu carro. E chegou um policial da Rota, me abordou, me chamou de Dio, não sei o quê. Falou para sair da área. É nisso que eu se apresentei, falei que eu era o terceiro sargento do exército. Nisso, eu falei que eu não queria respeito, por favor, porque eu se apresentei e tal, e ele continuou me chamando de Dio. Aí, nisso, eu falei que eu queria respeito, por gentileza, que a gente sabe, né? O significado de Dio, que Dio, ele não se fala com bandido, né? Não com militar que ia ser best farda junto com ele. Nisso que ele continuou me chamando de Dio, aí eu puxei o celular para a minha defesa e pediu o QRA dele e o... E ele ia falar sobre o QRA dele. Não, só para gravar, senhor. Caso ele me acuse, eu tive essa gravação. Tem câmera lá, viu, no batalhão do Bob? Sim, senhor. Sim, senhor. Filmou tudo, tá? Sim, senhor. Eu vi essa vexame aí. Nossa, sabe como é que ficou a minha cara quando eu vi o... Ih, deu ruim para o Silvio, hein? Não, senhor. O jeito que o senhor tratou eles. Porque eu perdi a cabeça, seu mando. Eu perdi a cabeça porque ele ficou me chamando de Joe. Eu pedi... Eu falei, pô, a gente é pé de farda, um luta pelo sangue do outro, pela cabeça do outro. Um cai, cai na cabeça, ele fica me chamando de Joe, despeitando. E esse desequilíbrio do senhor de ficar nervoso ou com o emocional abalado, só te chamaram de Joe? Cadê seu preparo, Guiê? Você tem que estar preparado para ser um... Ih, tem que estar preparado, tio, vai. Exatamente. Vai lidar para essa situação aí. Sim, senhor. Tem que estar pronto para tudo, Guiêra. Tem permissão, Guiêra. Tem permissão, Guiêra. O que vocês que estão fazendo aqui, velho? Oxe. Do nada, chegou uns caras da rota, eu nem estava vendo, velho. A pivadinha do outro. Tem permissão, Guiêra. Tem permissão, Guiêra. Boa noite, boa noite, senhor. Tem permissão, Guiêra. Acabou o Marques se apresentando. O cara beijou o cara, porra. Ih, não beijinha. Bom. Deixa eu te falar, foi essa guarnição aí mesmo. Sim, senhor. Já estou reconhecendo. Não foi? Foi essa guarnição, não foi? Foi, Chiba. Então, tá bom. Vamos com quem vai servir de exemplo, tá? Vem cá e vira de costas. Ih, vai ser preso. Vai ser preso. Puta que pariu. Vai ser preso. Tira uma viatura aí, Raidu, por gentileza. Vai ser preso, velho. Puta que pariu. Isso, não vai ser pita, viu, senhor. Sim, senhor. É, fiz sim, cara. A PMSP não pune. Não sei das outras organizações que não pune. Mas é que a gente pune, viu, guerreiro. Não quer esse tipo de postura de novo, não, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Pode pôr o guerreiro na viatura. Pode ir lá, guerreiro. Caminha ele. Vamos, senhor. Você sabe andar, senhor. Vou te segurar, não. Puta que pariu. Vamos por um corralzinho ali, Raidu. É onde, senhor? Nossa, corralzinha ali ali. O troço sendo preso. Vai lá, bração. Olha o bração. Nossa, mano. Você tá indo, porra. Tá indo, mano. Tá atrás, guerreiro. Tá pra trás. Ah, mudou, né? Vamos mudar o pão. É, sim. Tô metendo no louco, porra. Que merda você fez, hein, senhor? Cara, eu perdi a cabeça ali, não. Vamos lá, vamos lá. Isso que você tinha falado pra gente que eu perdi a sua cabeça foi pedir o QRA pra ele e o nome, né? Sim, mas eu não xinguei nem a palavra ofensiva. Tem na gravação. Entendi, mas o general viu a filmagem tipo, uniu, pô. Uma merda que você fez a mais. Não, palavra ofensiva eu não te fiz em nenhuma. Entendi, entendi. Tá bom, só pegar a cadeiazinha aí, pá. É bom que você fala pra nós como é que é ficar aí, entendeu? Pra gente não... Vou vir pra cá, entendeu? Que eu não quero vir pra cá, não. É, eu também não. Ó, uma boa dica que eu dou pra você que eu fico cantando música ali dentro que o tempo passa rápido. É. O que mais existe é música. Tem mais de um bilhão de músicas que eu fiquei sabendo aí que eu fiz uma pesquisa. Tenta lembrar todas as músicas que você sabe, vai cantando. A gente acha que não consegue se trancar só o como eu não tenho achado. Sim, ele tá aqui já. A gente tem alguma coisa pra falar pra ele, hein? Ah, já falamos já. Acho que cabeça mesmo. É, né, mano? A gente sabe aí que tá errado. Tirar a gema dele, senhor? Ali dentro? É, bom tirar, né? Porque senão como é que ele vai cagar aí, né? Vai cagar em cima da mão. A gente vai pra frente aí, senhor. Vamos passar aqui. Pra frente, senhor. Vamos poder passar aqui e tirar a gema. Ah, já não tem mais o que falar, pô. Deixa aí o cara aí. Já foi punido. Eu não sei mais o que vai fazer, não. Deixa ele ali. Ih, vai dar ruim, ó. Tá com fome? Tá com fome? É, dá pra ir. Não vou dar não, eu vou comer. Tô com um pouco de fome também. Cara, o bicho vai ficar muito tempo aí, velho. Ah, caralho, velho. Essa foi boa demais, mano. Um bração, ó. Tá aí, ó. Como ser bração e tomar uma aí, ó. Uma hora ou outra ia te pegar aí. Deu ruim, mano. Ele ficou xingando as suas caras da rota. Por que você ouviu aí? Não vou ficar repetindo como palhaço, não. Vocês são surdos. Ele vai parar de ser bizonho. Aí, vai parar de ser bizonho. Isso aí é difícil, hein. Isso daí. Boa tarde a todos, senhores. Olha o tanto de gente aqui, velho. Que isso, mano. Senhores, podem sair de formação, senhores. Podem chegar mais próximos pra que todos escutem. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Deve ficar à vontade, hein, Guedes. Senhores, a situação é o seguinte. Os senhores já devem ter percebido aí. A situação pro nosso país vizinho. Bem, bem, bem pesada, né. Cada vez mais tá se estreitando esse conflito aí. Ih, olha lá. E eu venho em nome do exército convocar todos os senhores pra uma guerra, senhores. Eita porra. Brasil. Positivo Brasil. O que é isso? O cara ia ter o que ele meteu ali? Pelo nosso país aí, pelos nossos cidadãos aí, certo? Bora cumprir o juramento que nós fizemos, senhores. É isso, guerreiros. É isso. O mapa tá aqui na mão. Eu não chorei porra nenhuma, velho. Vou mostrar o mapa. Não queria fazer nada disso, velho. Positivo. Diversos dias seguidos, eles estão atirando em civis, em cidadão, cidadão brasileiro na fronteira, senhores. Exatamente, isso a gente já viu já. Pai de família, indo buscar lá. Pai de família, indo buscar lá. Pai de família, eita caralho. Pera o tiro no pai de família, velho. Almejado. Caralho. Sem mais nem menos. Então, a situação pode perdurar não. A gente tem que acabar com isso daí. Em nome do exército brasileiro, convoca todos os senhores. Não só os senhores aqui presentes, como os companheiros de fardas das guardações dos senhores, tá? Todos. Então, os senhores chegando no batalhão, os senhores avisem os colegas... Eita porra aí, hein, mano. Vai ter que errar, hein, tio. Ó. Eita caralho. Positivo. Positivo. Sem mais nem menos. Senhores. O cara tá gritando igual um palhaço ali, velho. Não, vamos reabrocar de novo. Traçar todo o planejamento, aéreo, terrestre, ao mar, tudo, 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 em conjunto. Quem for os melhores pilotos, certo? Serão convocados na força aérea. E assim, em diante, paraquedistas, guerreiros, solos... Acho que eu vou cair de paraquedas, mano. Vou cair de paraquedas. Traçar um plano juntos. Positivo. 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 Repassem, viu, repassem. O cara que tá no seu meu. Pra todos. A previsão nossa, senhores, é pra chegar lá de surpresa segunda-feira, na calada da noite, senhores. Quando o sol raiar, senhores. Aliás, última forma. Sim, senhor. Positivo. É isso aí, é isso aí, ó. A gente vai entrar lá, tio. A gente vai pegar os caras. Fica dando tiro aí, vai. Na real, não queria entrar em porra nenhuma, velho. Algo amargo, senhor. Negativo. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Fala, Guilherme. Aí, ó. Sempre tem um. Custo para os comandos de tabelos? Hã? Puta que pariu, você pergunta, porra. Fica uma coisa de guerra, cara. Fala dessa aí, guys. Reunindo nós aqui, vai falar que vai ter guerra. Então, a gente vai se preparar aí, semana que vem já vai começar o bicho ficar doido, tio. Semana que vem, vocês já viram hoje como é que tá a bala, né? Tá sinistra, mano. Foi muito difícil ali aquela estratégia que eu fiz, pá. Animais, principalmente irracional, né? Muito fácil. Tô lá, ó, caralho, seu gado. Tô é gado, porra. Tô é um animal, porra. É, um dos meus olhos aí me informou, é... Hoje... Informou o quê? É, logo pela manhã que... Hã? Tô com uma QRU lá próxima à ponte. Hã? Chegando lá, o... Hã? Hã? Tô dando um disparo. Hã? É... Todo mundo já sabe disso aí, seu palhaço. Trabalhador... Porra, é por isso que a gente tá aqui, lá, pra cá do caralho. Acabou de falar isso aqui. Não quero saber de nada não, guys. Vou dar um corte aqui e já vamos aí, porque aqui só tem bicho-bizão, ó. Gado, banto de trouxa, com a mão pra trás. Quer dizer, a minha não, a minha tá pra frente ali, tá ligado? Mas tá de boa, já vamos. Encosta, perdeu, perdeu. Vai, 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 louco. Desembarcando, hein? Olha a parede, 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 parede. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. É isso aí, tranquilo, pode ficar tranquilo, perdi já, é isso aí, porra. O que você tá falando? É isso aí. É, fala que é a atua, xô. Tem algum talão em aberto? Pegamos, pegamos. Porque é sério, é um... Um apete na lojinha meia, que é o que assalga, os mesmos que eles chamam agora. Pra tirar, abaixar a mão, exatamente. Precisa de um... De um justiça pra... Ah, precisa de nada não, cala a boca nesse rádio, caralho. Positivo também que tem. De volta. Não, precisa não. O que você tá sendo preso aí? Acabou de pegar um indivíduo, traficando. Tranquilo. A moto aqui dele, vou dar uma checada aqui. Se tem alguma coisa... Sua moto aqui é sua, cidadão? É minha, é minha. É sua? Correto. Ah, eu vou checar aqui a placa dela, correto? O jeito tá raspada. Tá adulterado, tá adulterado. Você raspou? Você raspou a placa aqui? Raspei, fui eu que raspei. Tranquilo, tranquilo. Tá colaborando, é assim que é bom. Vamos lá. O que fazer não? Pegou uma droga ali no cais agora? Foi eu, foi eu. Correto, correto. Faz o seguinte, leva ele aí. E eu vou levar na moto dele, se você quiser. Positivo. Vai lá. Bora. Põe aqui, senão. Tô me afetando. Aê, caralho. É ruim que eu ia te pegar, seu trouxa. A gente veio lá de cima, guys, procurar esse cara, véi. Só que eu não tava gravando. Já era, tios, ó. A motinha dele é massa, hein, tio. Ele ficou bem aqui, ó. Paradinho, ó. E aí eu vi ele lá de baixo. Se ferrou, legal, véi. Traficantezinho. Mas ele ganhou uma grana, hein, mano. Tá ganhando uma grana os caras aqui, véi. Tem que pegar, senão eles começam a se converter em arma. O motivo desse disparo aqui foi eu aqui na realidade do Botão. Pode ficar tranquilo. Ah, não quero saber de nada, não. Vambora aí, pô. Que porra é essa, véi? Não é que chorando aí, o que aconteceu? Foi roubado? Eu me perdi da minha avó. Perdeu do quê? Perdeu da sua avó? Da minha avó. Mas aonde que é? Como é que é? Não entendi nada. Perdeu como? Você tava aonde? Caralho, molequinho. Ela levantou dando uma sarrada, caralho. Calma, calma. Calma, calma. Fala aí, fala aí. Você perdeu aonde? Tirar a arma da mão aí. Eu não sei, tio. Quantos anos você tem aí? 14. Qual é esse tamanho, pô? Caralho. 14 anos. Eu gostei do machuinho. Você é um daqueles meninos da vila? É. Aquele talento de futebol? Ah, sim. Ah, então provavelmente você ia ali no estádio, não? Sua avó não deve estar lá no estádio, não? É. Eu não sei. Ela é meio Alzheimer? Nossa, aí. Se ela tem Alzheimer, você é complicado achar ela. O último local que você viu ela? Aqui. Você sabe o número? Ela foi pra onde? Você dormiu quando ela vazou? Como que é? Ela me deu uma parada na cabeça. Eu acordei aqui. Que isso, pô? Vamos ter que encontrar ela mesmo pra prender ela, pô. Calma aí. Calma aí. Caralho. Você sabe o número de telefone da sua casa aí? De algum parente? Calma, moral. Ela mora onde? Ela. Isso aí tem que ser com a polícia aí. Eu não sei. Você não sabe onde mora sua avó, pô? Você também tem Alzheimer? Não. Ele tem 14 anos, né? Mas ele sabe onde que ele mora. É impossível, né? Você sabe, pô? 14 anos já, pô? Já soltava a raia da lage, pô? Você vai ficar estressado também. Você vai ficar estressado. Ô, rebelde. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Calma. Vamos, vamos. Vamos ver. Vocês vão nem vai lá pedindo o presídio lá, deixa ele lá, não? Ó, deixa eu te dar um sorriso aqui, peraí. Calma, hein? Deixa eu te dar um pão com ovo. Pô, já tá metendo no louco, pô. Dá uma pesada, vai. Você não sabe o... Você deve estar com fome. Come aí, vai, filho. Eu não gosto de pão com ovo. Pão com ovo é melhor. Você tá com fome? Não. Ah, então... Quem falou que eu tô com fome? Pô, todo magrinho aí. Você tá muito abusadinho. Você quer continuar aqui? Você quer continuar aqui, ô, rebelde? Não, não, é. A sua avó que tem Alzheimer, ela mora onde? Eu não sei. Você sabe o número que tem fome? Você sabe onde você mora? Eu? É, não, eu, eu. Eu vim de Minas. Pô, que pariu. Você fugiu, você fugiu? Não, a gente tava no ônibus. Ela me bateu, eu acordei aqui. Mas ninguém do ônibus viu? Só estavam vocês duas dentro... Dois vezes dois dentro do ônibus? Eu não sei, pergunta pra quem tava no ônibus. Vou chamar algum policial de drogas. Ué? Eu só adivinho, eu acordei aqui. Ué, mas aí você quer que a gente seja o quê? Você não sabe de nada, pô. Você sabe de onde você mora. Eu moro em Minas. Pô, PF, aqui na entrada do presídio, tamo com uma criança aqui que se despedida. A mesma disse que a avó espancou ela e largou ela aqui na frente do presídio. Onde é que ela te bateu, ué? O mesmo informe tem 14 anos e a avó tem Alzheimer. Sempre foi uma paulada na cabeça. Na cabeça? Ah, tá. A gente tá vendo um especialista nesse assunto aí? Que a gente não é muito especialista em achar. Você quer que rota informe de a rádio para Copom ou comando o primeiro assim que possível? Bonito Moicano aí. Nossa senhora, deixa você igual o moleque aí. QSM? Eu sou a fã do Neymar. Comando o primeiro assim que possível. Joga igual ele? Não, sou pior. Mas depende, se você for 50% pior do que ele, você é o melhor do Brasil. Não, sou um por cento pior. Ah, então você tem futuro então. Tem. Aí sim. Primeiro batalha de policiamento. Vamos esperar aí que o pessoal agir aí te ajudar. Não. Ah, cala a boca desse rádio. Sério, pode policiamentar todas as unidades presentes. Meu Deus do céu, sai dessa porra desse rádio. Os caras não calam a boca. Você quer ser exército? Quer ser jogador não? É. Exército da Salvação. Minha avó fala que é bom. Entendi. Ah, tá certo. Mas sua avó não te espancou? Acho que ela não é boa para dar um palpite para sua vida, não. Eu não sei, ela não sai do bingo. Então, aonde que é o bingo? Aonde que é o bingo? Ali na frente? Lá em Minas. O que foi? Do lado da paróquia em Minas. Ah, senhores. Chegou. Oh, vou acusar. Então, até esse garoto aí, ele falou que está perdido aí. Que a vó dele que tem um Alzheimer, deu uma paulada na cabeça dele dentro de um ônibus. E o pessoal parece que mente e não gosta dele também, deixou ele aqui. Ah, tem 14 anos. Largo ele aqui? Largo ele aqui. Está aqui na calçada. Meu Deus do céu. E aí, como é que é o seu nome? Oi, tio. E aí, como é que é o seu nome? Tudo bem? Eu te amo. Tudo bem. Você gosta de jogar bola? Bom trabalho, garotinho. Tomara que você não ache sua avó não, porque senão você vai tomar outra paulada dela. Vamos lá. Caralho, moleque. Você vai tomar uma borrachada, hein? Você estava falando muito, hein? Olha o molequinho metendo o dedo ali, velho. Você tem isso? Nossa. Olha, a minha idade contra a sua é quatro anos de diferença. Eu vou te meter, ele é uma porrada, hein, moleque. Moleque perturbado do caralho. Pior que é quatro anos. Deixa ele. Eu não estou vendo ele. É fuga isso aí? Lá, é. Tá, tá aqui, ó. Aqui, 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 nessa região aqui, ó. Aqui, por aqui. Vai indo aí, vai e vem aí. O moleque que é buzal do caralho, tio? Moleque folgado, mano. Deixa eu ver o último local. Virou, virou aqui em cima. Volta, 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 volta. Encontrou, velho. Caralho, isso que está... Eu acho que vai vir aqui na frente. Capê Copom, informação do... Ué, eu estou fora do rádio, não estou ouvindo nada. Calma aí. Eu sei. Qual o, cidadão? Qual o problema? E aí, irmão? Eu quero rastreamer visto. Visto? Seu visto. Tranquilo, tranquilo. Vamos... Mas você já fez algum antes? Está fazendo a primeira ainda? Eu tenho aí, irmão. Só tenho o que renovar. Só renovar, correto. Vamos lá, então. Vamos... Quase o seguinte. Eu posso ir com o meu coche, irmão? Com o quê? Com o meu coche, irmão. Meu tio. Coche. Ah, coche. Vai na frente aí que a gente vai atrás aí. Pode ir. É sério. Não. Sim, vai na frente. Vai lá, porra. A gente vai atrás, porra. Vai lá, caralho. Você está comendo a gente atrás. Vai lá, caralho. Vai em dor, irmão. Vai em dor. Vai lá, vai lá, porra. Tu vai com essa coisinha na frente que não vai com coisa. Você sabe que ele vai tomar de uma cana agora. Essa mente fértil. Pode ir, pode ir. O que tem ido batalhando. Pode ir, porra. Vai que nós vai atrás. Ele está achando que ele está dando bobeira. Esse cara aí é dono de um dos blindados, guys. Eles falaram, velho. Vamos ver. Vamos ver se é mesmo. Vou checar certinho. Tá ligado? Aqui. Vira. Para onde ele virar? Vira. Vira. Checa lá para mim se ele já tem visto aqui no país. Como é que é o nome dele? Toninho. Toninho Rodrigues. É, Toninho Rodrigues. Toninho Rodrigues. É uma chegada para lá. Ah, mas ele já tem visto. É só renovar mesmo. Uhum. Estou deixando ele calmo, guys. Estou deixando ele calmo, porque ele é dono de um dos blindados que a gente pegou, tá ligado? Só estou deixando ele calmo. Ele está achando que eu não sei nada dele, não, tio. Ah, nesse monte de rádio aí, pô. Você é... O que é esse monte de comunicação aí, pô? Mecânico, irmão. Eita, pô. Mecânico? E aqui nesses bolsos da esquerda da cá, tem as chaves de fenda. Sim, sim. E aqui os raditos de comunicação, irmão. Tranpê, eu tranpê. Tá vendo a diferença de tratamento que tem aqui? Tem brasileiro que bota pé naquela ponte ali e os colombianos mete bala. Aqui o senhor... Como é que é o senhor? É... O senhor vem, a gente aborda tranquilamente, convida. Aí lá não, a gente chega na ponte e o brasileiro toma tiro. É até difícil. Mara, difícil mesmo, irmão. Sim, sim. Muito um pouco. Eu só vou lá para trabalhar, durmo, vendo a carga, promiscosas. Por isso que eu vim rastro-visto para não ter problema com os cedas. E quanto tempo que você tem que... Há quanto tempo que ele não renova? Ah, tinha nem muito tempo, irmão. Eu estava sem grana. Então, mas aí você fala que vai lá, fica um pouquinho e volta. Mas... E você estava onde, então? Estava aí legal aqui no país? Não. Eu vim a cá nas vezes, irmão. Eu conversei com a PF. Pode até perguntar aí. Sim, sim. Tá ligado? Ele já falou assim que o Joe só podia rastro-visto com algum dos cedas. Tranquilo, cidadão. Tudo de olho em você, viu? Tudo de olho em você. Cidadão. Tranquilo. Tem algum problema? Tem, tem um problema muito grande. O Joe sabe qual é o problema. Não, Joe, eu creio que eu não sei, irmão. Mas o Joe, eu creio que eu podo resolver. Espero que eu não tenho nada de errado. Fazer o problema com a gente. Te agradeço imensamente por ter facilitado bastante nosso trabalho. Seu investigado, tá, seu... Pera, eu quero. Mas o Joe não pode resolver isto. Resolver isto? Sim, fazer o que é 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 o que é. Podemos resolver. Então, seu Tony, vamos lá, vamos esclarecer um pouco a sua mente aqui. Recentemente tivemos operações no seu país, seu Tony. Parar de entrar no seu país, tivemos que passar pela ponte Você tá indo pra onde? Passei, passei, passei Tivemos que passar pela ponte, seu Toninho E aí, ocorreu um fato Dos mesmos deixar blindado pra trás Fizemos uma revista e checamos E um dos blindados era o do senhor Sim, eu tenho gol no blindado, irmão Estava comigo, porque era o que a coisa é difícil Eu sei que tava com você, tava lá na ponte, na hora Mas tá registrado no seu nome o blindado Blindado é teu, tá no teu nome é teu O dali é blindado Tem essa não, eles transferem o blindado pro seu nome agora O senhor conhece esse local aqui, seu Toninho? Eu tenho um energético aqui O senhor conhece algum tipo de maquinário que está nesse local aqui, seu Toninho? Eu conheço aqueles lá na frente Qual o nome daquele maquinário ali, seu Toninho? Qual, irmão? Aquele ali, ó Qual o nome ali, Toninho? Você é mecânico, você tem que saber Você é mecânico, você tem que saber Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Eu sou mecânico de colocar peças defendendo o seu nome O senhor é mecânico? Não, 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 não mete o louco não O mecânico é mecânico Não, 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 não Tudo bem, tudo bem, ele tá certo Não, ele tá certo, ele tá certo Ali você coloca o motone do car Eu quero saber disso daqui Eu puro da varã Isso aqui é o que? Isso aqui Eu não sou informado, eu já usei, só troca o peças Eu não estou entendendo o que os três estão rasando Não entende, não entende. Não entende, Oliveira. Você entendeu isso aí, Oliveira? Que disse que não entende? Conversa fiada. Conversa fiada, hein, Oliveira? Já informei pra você o que está acontecendo. Qual o nome daquilo ali, Guerreiro? Vai explicar? Ah, mas não tem interesse o que você vai fazer. A gente quer saber a informação do blindado. A gente quer saber a informação do blindado. Tá, e aquele blindado lá? Guerreiro, eu vou te fazer uma pergunta, Colombiano. Você mexe, você não fica usando blindado. O senhor conhece. Qual é o tipo de blindagem que você aplica na Hammer? É, Manu, eu já dei por você. Fala algo, Guerreiro. Agora, você falou que você trabalha com blindagem, você troca as blindagens. Pera, Manu, eu creio que aquele homem não entende muito as coisas, então... Eu não entendo? Eu não entendo? Eu não entendo. Mas ele tá te fez uma pergunta, pô. Repete de novo com quem você trabalha. Você não entende. Eu te fiz uma pergunta, com quem você trabalha? Eu vou tomar uma borrachada, quer ver? Sim! 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 Agora você me fala, porra, do tipo da blindagem que você troca! É, Manu, eu já falei que não sou informado em nada, caralho. Vamos lá, eu já desformei. Vamos lá, de novo, hein. Pra você não tomar borrachada, não tomar taser. Fala sobre o blindado lá. Por que que o senhor tava lá fazendo com aquele blindado? O Joe não estava racendo nada com o blindado, irmão. O Joe só mexia pra racer na troca de peças. Não mete esse louco, não. Você não sabe de nada de mecânica, porra. Sabe de nada. Me fala cinco partes do motor. Vai lá, do hammer, vai. O Joe já falei que só muda as peças. Ah, você muda peça o quê, porra? Sabe de nada, porra. Se você mudar as peças, tem que saber o nome dele. Tem que saber o nome, porra. Não, não quero ver vídeo nenhum, não. Não quero ver vídeo nenhum, não. Você quer sair vivo daqui? Você quer sair vivo? Quer ir pra casa? Já abre o jogo então, cara. Só abre o jogo, vai. Vai, vai, vai. Só fala. Fala a verdade. A gente não tá acreditando em nada que você tá falando. Você trabalha ilegalmente? Você trabalha ilegalmente? Você trabalha ilegalmente? Então como você não sabe? Você nunca tocou no hammer. Vou te falar uma coisa só. Olha só. Veio uns parceiros seu pra cá, que falou que é costureiro. Não sabe nem que que é agulha, que que é tesoura pra costureira. É a mesma história. Agora você é mecânico, não sabe nada de mecânica. Sabe nada, nada. Joe, Joe já vê o que faço. Joe pego lá as peças prontas e só troco o armário. Tá bom, e por que que o blindado tá na porra do seu nome? Quem que transfere o blindado? Você sabe onde encontrei esse blindado, guerreiro? O cara, ele deixa o blindado com você. Não bota o blindado no seu nome não, não registra não. É mó B.O. pra trocar de nome. Só pra consertar. Então ele passa o carro pro seu nome, pra você consertar o carro dele. Tá certo. É um procedimento mundial isso aí, né? Normal. O cara, você tá de brincadeira pro meu lado, pô. Engraçado que a gente já encontrou outro. Vamos lá, última pergunta. Novamente. O que que você tava fazendo aquele blindado lá na ponte lá? O Joe não estava em ponte nenhuma, irmão. Não, pra mim já chega. Tranquilo. O senhor vai debrucar aqui, ó. Vai. Debrucar? Debrucar? Que bicho mula, velho. Pode debruçar aí, vai. Debruça aí, vai. Tá vendo essa serra aí, né? Você tá vendo essa serra aí, cidadão? Sim. Você tá vendo? Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Não tem faca? Não tem faca. Pô, olha só. Olha a ideia maneira que eu tenho aqui. Podia dar uma facada nele naquela posição, hein? Quer pegar por baixo ali, ó. Isso que é ótimo, hein? Rapaz, o bicho ia tomar ele no buraco ali pela facada, hein? Eu ia pegar guerreiro. Será que alguém ali tem? Segura ali, segura ali pra ver se tá no baltão. Sim, sim, sim. Eu vou dar uma facada de baixo pra cima, velho. Ele vai ver, tio. Debruca? Debruca é foda, porra. Debruca, velho. Debrucar, velho. Com paciência, eu vou ligar essa porra agora. Se afasta aí, senhor. Se afasta aí, senhor. Quando eu ligo essa máquina e pau, fica bem atrás. Vem atrás ali. Fica ali atrás, senhor. Se quiser, pode começar a falar aí. Fica ali atrás, senhor. Fica ali atrás, senhor. Fica lá atrás, senhor. Fica lá atrás, senhor. Fica lá atrás, senhor. Vou falar com ele aqui. Eu tinha alguns nombres também, mas o homem disse que não... Nada, mais nada, mais nada. Se afasta aí, senhor. Se afasta aí, senhor. Se afasta aí, senhor. O homem que estava comigo ali, irmão, não quis ouvir os nombres daquele nome. Entendi, entendi. Eu tô te fazendo a pergunta. Eu falei três vezes pra ele se afastar, ele já tá perto de novo. Olha só. E morreu. Já era, já era. Que isso? Por que que o outro bateu de carro ali? Porque ele ia morrendo ali? É. Eu pensei que você ia morrer ali, porra. Esqueci de matar. Meu Deus. Meu Deus, velho. Vou explodir aquela ali lá. Boa, boa, boa. Pô, você botou lá e não atirou, caralho? Ainda nem trabalha. Eu queria que todo mundo atirasse, né? Pra todo mundo, né? Todo mundo já atirou no cara lá, porra. Pelo menos destruiu o carro. Bom, hein? Brasil. Menos um, hein? Falta só mais dois blindados lá. Tá sentindo o quê agora nesse momento, hein, Darcy? Ah, se vinguei um pouquinho, né, pô? Os caras ficam dando tira à toa no pessoal lá na ponte, né? Bom, muito bom. Já é um aquecimento pra guerra segunda. Passaporte é meu ovo. Exatamente. Passaporte. Mano ia tirar passaporte. Passaporte. Fiquei rolando ele aqui o tempo todo, né? Todo passaporte é de colombiana, aqui é morte. Deixa aí, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, bando de trouxas. Aí fui. Tchau, tchau.